Do homem moderno O que tem no quem não faz Toma ali hoje Bob Marley completa 79 anos hoje Se tivesse vivo A fase boa da novela acabou ontem Agora vira novela normal Trend do TikTok mudou o nome De uma coisa antiga que os homens fazem Confirmado Tem de nada que você falou Tem que ser jovem Confirmado Trend do TikTok Confirmado um dos times da NFL Que vai jogar em setembro na Nelquimicareira Vai cair Príncipe Ruivinho foi visitar o pai que está doente Hoje Juninho será eliminado Com folga no paredão É isso aí Acabou hoje O segundo dia de julgamento de Daniel Alves Hoje volta o Canteixão Quem não faz Junto com o Wizard Com esse Basical Work O escritório compartilhado localizado dentro Da arena mais moderna E campeã desse país É moleque Título que não acaba mais O ecossistema do base Conta com opções que se moldam A sua necessidade Como suas alas privativas Mesas compartilhadas Fixas e rotativas E escritório virtual Dá uma olhada Em alguns dos benefícios Sorteio do show Vai ter show lá Tem sorteio de tickets Jogos Pet friendly Cafeteria Harnikin zero Todos os dias E Harnikin com álcool Todas as quintas E sextas De graça Além de poder jogar Copa base No gramado do Allianz Parque Vai lá Conheça a equipe do Basical Work Faz lá Vai Leva a sua empresa pra lá Entra lá pelo portão B1 Avenida Francisco Matarazzo 1705 Acesse o site Basical Work .space E escolha O seu plano É no Allianz Parque Qualquer coisa Chega lá na porta E grita Frazão Isso aí é pela Francisco Matarazzo Quero falar com o Frazão É melhor você entrar no escritório ali É Chega lá Chega com o partilho Fala com o Frazão Queria usar o banheiro É Caio Fala com o Caio também Vem um copo d'água Fala com todo mundo Cláudio Macedo Fala com todo mundo Um cafezinho Muito bom O que tem de prêmio hoje Bebê gigante O galanteador da 89 Boa noite Tá quase O cara tá tipo Só falta ele aceitar Só falta ele aceitar Boa noite Tá vermelho por quê? Tá vermelho por quê? Não vai aceitar? Seu pai sabe Seu pai sabe Não Sabe Ah Então tudo bem Hoje tá valendo então Um par de ingressos Pro jogo de amanhã São Paulo contra a Água Santa Às nove e meia da noite Válido pelo Paulista Morumbi No Morumbi No Camarote Stadium Onde você tem acesso Open Food Open Bar E Espaço Kids O sorteio tá rolando No nosso Instagram Sai no final do programa E é importante você deixar Seu perfil aberto É isso aí São Paulino Campeão da Supercopa É sua chance Ele vê o seu time jogar amanhã No Morumbi É capaz Mas isso é o jogo O jogo é jogado Lambari? Pescado Pescado E quem for sorteado Não precisa jantar não Lá tem jantar Vai pro jantar Vai pro jantar Lá quem tá chegando aí As mina Pessoal do Canteixe Muito bom Galera do Canteixe Chegando Rapaz Eu fiquei assustado Com o quê? Com aquele Marco Feliciano lá Ah Ele é um escroto né Esse cara é um escroto Ele faz sempre Pra falar dele Eu vou falar dele Porque ele fez E o Valadão Quem é o Valadão? Valadão é dono De uma igreja de evangelho Eu não sei qual é A igreja que ele tem Os caras mandaram uma pra Gretchen O que os caras tem a ver Com a vida da Gretchen? Esse Marco Feliciano Foi deputado É o cara que vive Arrumando aquela peruca É o trouxa É o trouxa É o cara que não sai Lá da Rede TV O tempo inteiro É isso mesmo Chato pra caramba Ele junto com o Valadão Que é um pastor De uma igreja Não lembro o nome da igreja Tavam num culto lá E foram falar da Gretchen Sei lá por causa de que Começaram a falar da Gretchen E falaram que ela é um estupro Mal realizado Meu Deus Mal feito Por conta da aparência dela Que ela vai se modificando Por causa das plásticas Aí começaram a ir rindo Ah, ela é um estupro mal feito Mas porque tem um estupro bem feito É isso? É, existe isso Então é um estupro bem feito Vamos lembrar que são dois pastores Dois pastores Que estão mandando mensagens positivas Para os fiéis Não falando essas bobagens Enfim, aí a Gretchen falou assim Bom, é só acionar o advogado de vocês Que o meu já foi acionado É isso aí E com razão E ela tem que ganhar mesmo esse processo Tomara que ganhe Vai ganhar E vamos acompanhar de perto isso Porque não pode falar um negócio desse Acabou Deixa a mulher em paz Ela tá no canto dela Fazendo os bagulhos dela Vai cuidar do conselho É brincadeira A gente falou do jogo do São Paulo amanhã Isso Hoje tem jogo ou não? Não sei Hoje não Hoje não Mas tem amanhã Departamento de futebol tem jogo hoje? Eu acho que não Amanhã Não tem nada Nem uma futeca Nada Amanhã Vete7.com É isso aí Siga seu instinto Amanhã tem campeonato paulista Você pode ir Eu vou apostar no clássico Amanhã tem clássico Qual é o clássico? Santos e Corinthians Amanhã tem Santos e Corinthians E eu tô falando no show do Tatola É na HBO Max amanhã Ah bom A gente nunca sabe Onde vai passar Então a HBO tá anunciando No show do Tatola Então pra quem Sete e meia da noite o jogo Isso Sete e meia da noite o jogo Na HBO Max É na fila? Santos e Corinthians A fila não fechou? Não, ainda não Achei que a gente ia fechar O que? Ainda não Ainda não Então sete e meia da noite amanhã Bet7.com Palpite Santos 1 Corinthians 0 Não tá negociando não O Santos foi punido Mesmo o Denis Tazão Mas acho que é em campeonatos nacionais Ah Porque foi punido no Campeonato Brasileiro Eu pensei que ele tava falando Já por causa da reforma da Também Mas acho que não podia jogar Palpite pra Bet7 2 a 1 Santos Gol do Gil de cabeça Gol do Gil de cabeça 3 a 0 pro Santos Amanhã É brincadeira O Carini vai matar o Corinthians Amanhã o Corinthians vai bolear o Santos 1 a 0 Tá gravando? E é o Carini lá E cadinho Não, porque tem dias lá O Santos parece mais o Corinthians do que o Corinthians Tá igual o Cuiabado ano passado Carini, Gil, Juliano Casares e Otero 5? E os caras são titulares? Os 4 são E o Carini é o técnico E o Carini é o técnico O presidente do Corinthians Não vai aguentar até o final do mandato Tô achando também Mas como? Hoje até o Cuca comentava Mas é mentira, né? O Cuca é mentira A história do Cuca é mentira? É fake news Tá na Bet7.com É verdade Não, o Corinthians até emitiu uma nota Falando que ele não procura coisa nem Mas os caras tão fazendo só pra tumultuar Tão fazendo pra tumultuar É claro que ele não procura aí o Cuca, né? Você é louco? Você é louco? Eu duvido Isso eu duvido É isso aí Bom, primeiro aporte 200 conto vira 600 500 conto vira 1500 É, 200% de bônus Certo? Mas tem que usar o cupom O numeral 89 Quando fizer o cadraço Isso aí Fechado? Fechado E amanhã eu vou ganhar dinheiro, hein? Siga seu instinto 1x0 a água santa amanhã Boa, boa 1x0 a água santa não O São Paulo vai lavar a égua amanhã Que isso É o time que era do Vai ser 1x1 Amanhã eu vou levar o Nicolas pro estádio Boa E o Samuel vai junto Vai o Samuel Ah, que legal O Samuel também vai? Vai, diretamente de Londres Ana Maria Braga perde a paciência E dá bronca em assistente ao vivo Eita Por que Ana Maria Braga tá dando bronca agora? Isso aí É sensacionalismo Virou o Faustão agora Mentira A gente faz coisa muito pior Com o Gulu Gulu Com o Homem-Aranha lá Com o Bisnaga Com o Bisnaga Com esses meninos aí O que acontece é o seguinte Falou nada pra mulher Só porque ela trouxe uma travessa Ela tava fazendo a maionese Ah Aí ela Tava uma travessa Ela pegou um pote de sorvete Que eles guardam feijão E deu pra Ana Maria Braga Ah, vou Você não tem um pote melhor não? Ela pegou o Marinex e deu Entendi Aí só isso Neymar fez 32 anos Fez uma festa 32 só isso? 32 Parece que é uns 40 Acho que é legal Só um pouquinho vai dar É, 32 Tava todo mundo lá Mas não valeu Não valeu nada Ninguém saiu nada Era proibido entrar Telefone É proibido O que que foi? É proibido Sempre quando ele faz uma festa É proibido entrar com o celular É Aí ele fez a festa Chamou todos os parças Mangaratiba Chamou todos os parças Tudo E ele só tava com tênis De 12 mil reais Dois? Doze Pô, mas pra ele é um real isso 11 mil reais Pra ele ele toma dinheiro de cachaça Ele joga fichinha pra pegar urso Esse deve ser o mais baratinho Não, não, não Porque esses caras trouxas que gostam de tênis Compra esses tênis de 12 conto Primeiro que ele nem paga esses tênis É, meu É Os caras que compram tênis de 12 conto Não sei o que você é besta Você tem dinheiro de compra Não Só tem brincadeira É muito trouxa, né Hoje Hoje Bob Marley faria 79 anos Faria Você falou que ele vai fazer Se ele estivesse vivo Mas é que pra mim ele nunca morreu Aquele português correto Logo a primeira frase dele Ele já errou Não Desculpa É uma poesia É uma poesia Pra mim ele está vivo Eu tô com a camiseta dele hoje É ele que tá aí? Nossa, dá até pra ver, né Você tem certeza disso Aí o que acontece É 79 anos Se estivesse vivo hoje E aí o que acontece Vai lançar o filme dele aí Esses dias, né Vai Mas não sei que dia que ia também Vai lançar Vai lançar No meio do carnaval Depois do carnaval É só isso que é uma boa notícia É só isso É, faria o sentido de 12 anos E essa notícia do Wormann Ela é baseada em fatos reais? Baseada em fatos reais É baseada em tudo Baseada em qualquer coisa Aliás, tem o filme dele Que vai estrear, né Semana que vem Já semana que vem Tem o filme do Bob Marley Chegando aí Uma noiva foi flagrada É um absurdo isso Fazendo o que? Fazendo sexo Ah, então Com o marido Não, com o tio dele Antes Com o tio dele Não É verdade A noiva flagrada Fazendo sexo Com o tio do noivo Antes do casamento Na sacra, tia Já todo mundo pronto Antes de casamento No dia Faltavam 10 minutos Para casar com o meu A história começa Que ela diz que Ela é bem filha da mãe Essa mina aí Que ela já estava Xilicando com todo mundo Fez a Onde foi esse casamento? Estados Unidos Aí o que aconteceu? Diz que ela estava maltratando As daminhas de honra Estava maltratando O pessoal da fotografia O pessoal que fica Manobrando os carros Era a falta Ela precisava aliviar Aí a vossinha É mais ou menos isso Aí eu estou muito nervosa Eu vou lá para o meu camarim Pepeiro de novo Quando o noivo Que ela tinha chegado atrasado Aí foi lá Só que ela atrasou um pouco demais Ah Aí foram atrás dela Na hora que viram Quem estava lá? O tio O tio dando consolo para ela E deu um consolo? Consolou muito Ela estava nervosa Aí o noivo Na hora da igreja Agradeceu Já acabou Agradecer o tio É o tio O filho da mãe O tio quebrou o galho dele Não Como não? Quebrou O tio é picareta O tio é negativo Ele é um pilantra Vocês não vão defender o tio Não Ele é um pilantra Não Nós vamos defender Mas ele ajudou A situação A situação Porque se não fosse ali Ia ser dois dias depois É isso Ah Então o tio está tudo Parabéns hein tio Mas podia ser um arroio Podia ser outro convidado O tio quebrou o galho Ela ia para a lua de mel Ia chegar lá Ia fazer uma Beijar Aí ia ter um marinheiro Não é Se tivesse um anel da NFL Então Era que a bola Nem achava disso tudo Mesmo que a bola murcha Aí não olha só o que a mistura Aí o que ela fez Ela é tão escuro Até que ela chegou assim E falou assim Ela agora tem que pagar O destrato lá O descasamento O descasamento Pediu para as damas de honra Dama como as madrinhas Ajuda ela a pagar o dinheiro Ela falou Vai para o inferno Você está traindo o cara Pede para o noivo Pede para o tio Pede para o tio Pede para o tio Pega essa porcaria Pega o titio avô Titio avô Não fala assim não Bom dia O homem moderno É um homem decidido Focado Comprometido E claro É um homem que cuida Da sua aparência Perfeito É por isso que a Giovana Baby Desenvolveu produtos Para homens Através da linha GB Man São desodorantes 72 horas Sabonetes Colônias Produtos Para barba e cabelo Bebê gigante Você pode usar irmão Você pode usar Para você ficar perfumadão As meninas Vai ficar tudo doido Atrás de você Todos com fragrâncias Incríveis Dignas de um homem De presença Tudo é feito com a alta qualidade Já conhecida da Giovana Baby Não é bisnaguinha? Agora que você depilou os pelos Irmão Vai passar esse Giovana Baby Fala aí Ricardinho É Sensacional Posso falar? Vai ter fila de mulher Atrás de você Não Não exagero Ainda mais que ele parece A Giovana Baby Eu gosto sério Parece o Rodrigo Lombardi Parece o Rodrigo Lombardi Vai ter fila de mulher dele Querendo bater Com o GB Man Existem produtos feitos Com nanotecnologia Com uma linha esporte Que deixa o homem preparado Para qualquer situação Incrível Muito bom É muito bom Além disso São produtos com uma apresentação Sofisticada e séria Para você que quer se cuidar Para valer Experimente GB Man A escolha do homem moderno É Giovana Baby Gostou Bebê Gigante? Gostei bastante Tá vendo? Ele já tem É legal demais Por isso que eu tô brincando com ele Mas é que eu já tô ligado Que é perfumado demais Não é Bebê Gigante? Fala a verdade É bem perfumado Dá até pra arrumar a namorada Não dá? Dá pra arrumar a namorada Dá Mas bora, bora Dá pra lá Por que você tem cheio no saco dele? Eu não tô por fora do afu Nada Ele tá namorando? Não Não Falta aceitar Depende mais dele do que dela É, depende mais dele É a informação que tá nos corredores E é uma gata, menina Gata Menina bonita pra danar Gente boa Gente boa O Bebê Gigante é bonito O Bebê Gigante é bonito É bonito Parece o Dan Reynolds O vocalista do Imagine Dragons Parece Parece Inclusive no tamanho Porque ele tem dois medias de altura Precisa ficar mais fotinho Assim que ele gosta de arrancar a camisa Fotinho não é gordo Só que o bebê é mais vermelho É Cada vez que fala O bicho vai ficando vermelho É tímido É tímido A igreja do Valadão É chamada Lagoinha Lagoinha É igreja É Lagoinha É o nome da igreja Ai meu Deus do céu Entendeu que cai nessa Vai Você que gosta de NFL Foi definido o time Que vai mandar o jogo Na Neoquímica Eu quero ingresso Vamos se virar aí Quer jogar contra quem? Não, ainda não sabe Qual é o time? O Philadelphia Eagles Isso Mas já tem polêmica no ar Por quê? Qual é o time? É verde É verde Verde e branco É o Philadelphia Eagles É verde e branco É verde e branco Eu não sei onde é que tá essa polêmica Como não? Vários times verdes jogam lá No estádio do Corinthians Que é obrigado Não, mas Mas que manda o jogo Mas não importa quem manda O que importa é que a torcida do Corinthians Que estiver presente Vai torcer pro outro time Ui, você tá fazendo campanha já É, é verde Torcer pro outro time Vai perder o outro time Não tem problema Quanto que a Globo pagou no Brasileirão 2023? 2023 2.1 bi 2.1 bilhão de reais É isso aí É isso aí É isso aí Entre todas as plataformas, né? Entre TV aberta, streaming TV fechada É o pacote É o Premiere O streaming não Ele tem o PerpView Então pra recuperar essa grana Tem que vender patrocínio Tá bom Vamos, vamos Foca, foca Porque a divisão é a seguinte Pra TV aberta Pra TV aberta Mais de 800 milhões Pra TV aberta Pra assinatura Aí 724 milhões E pro PerpView aí é um repasse, né? Porque aí ela dá aquela Dividida pros times também Que é 302,4 milhões também É muito dinheiro É muito dinheiro Aí as pessoas olham pra gente E falam assim A Globo tá acabando Tá dura Sabe quem compraria o Campeonato Brasileiro Se não fosse a Globo? Nenhuma TV Nem se juntar todas Pode juntar todas Com o que a Globo tem A força que a Globo tem É um negócio impressionante E ela pagou 32 milhões Pra cada time 32 milhões pra cada time Você vê quanto sai esse negócio Por isso que quando você vai comprar Um patrocínio de futebol É caro pra caraca Lógico Não tem jeito não Mas dá retorno, né? Dá retorno É, boa, que coisa É muita grana É muita grana Voltou muito bêbado Voltou muito bêbado Essa é a frase É Voltou muito bêbado Quem disse isso? A mulher do Daniel Alves Ela foi uma das pessoas Foi o depoimento dela? Isso Hoje entre 19 Foi o segundo dia hoje Hoje foi o segundo dia Entre 19 e 22 pessoas Que fizeram o depoimento hoje Lá na Espanha Isso ajuda ele ou atrapalha? Ah, por enquanto Ajuda Ajuda pelo seguinte Posso rapidinho? Pode, claro É a quinta vez Que ele vai mudar a história dele Dessa vez O advogado dele falou Fala que você estava bêbado Por quê? Porque tem um atenuante Lá na lei espanhola Se você comete um crime desse E você está bêbado A sua pena é menor Ah, a cachaça livra Precisa ver se eles vão acreditar, né? Porque até ontem Ele não estava bêbado Agora é só porque está Mais perda Então, o segurança falou Que ele estava bêbado O segurança também falou Que ele estava bêbado Porque hoje foi segurança Gerente Dono Toda a galera Que ativou o protocolo O que não justifica o que ele fez Claro que não Claro que não A galera que ativou o protocolo Lá do estupro Que hoje fez o depoimento E a mulher dele Falou exatamente isso Ele chegou em casa Trombando em tudo Trombando nos móveis E falou que chegou muito bêbado Ele está com o regulamento Pá do braço Vai tentar pegar menos Menos Diminuir a pena Diminuir a pena O que aconteceu na rua da Consolação hoje? Caiu um Caiu não Abriu um buracão Na subida da Consolação Do centro para Paulista Ali mais ou menos Perto do cemitério Perto do cemitério ali Abriu uma cratera Tinha um vazamento da Sabesp Já faz um tempo E aí foi ruindo Ruindo Aí interditaram E aí foram abrir Caiu tudo Ah, tem um corredor de ônibus ali Estão desviando Está confusão Está confusão Aí a maioria está subindo Pela Augusta E pela 9 de julho Só que aí Está um inferno Está um inferno Hoje estava ruim o trânsito Quer buraco de metrô Isso aí? Não Sabesp Aí dá uma briga Sabesp falou que foi Com o metrô mexendo Cavando Que tremeu lá Foi o tatuzão Aí o metrô já falou Não tem nada a ver Agora dá um empurra Empurra Mas a Sabesp está arrumando É isso aí Cara Hoje de novo Estúpido Eu vim pela Caminho da Bela Cinta Falou um negócio inteligente Estúpido Estúpido Ah, 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 ah Concordo Os caras não conseguem arrumar um quarteirão da Bela Cinta Mas agora está acabando Está acabando? Eu passei hoje lá Estava mais seis meses Um pedão, um quarteirão Então, mas depois de seis meses Para fazer um buraquinho de formiga Eles estão terminando a Bela Cinta Hoje eu passei Já tem cem buracos Está tudo tapado Não Está a um lado Agora Estão passando um carrinho Para amassar o barro É uma vergonha É uma vergonha Vocês não viram como está Avenida e Mirim Sem sacanagem nenhuma Como é que a Avenida e Mirim De ponta a ponta Abriram também Nos cantos perto da calçada Está uma bagunça É muito incompetente Os caras não conseguem Tentar um buraco A Philips Audio tem o modelo certo Para te acompanhar em todos os momentos Seja para curtir sua playlist preferida Sozinho, em casa Com um headphone potente Ou fazer aquela festa Uma caixa de som com luzes de LED Muitas horas de baterias E graves profundos Não perca tempo não, cara Vai lá, a Philips tem tudo o que você precisa Acesse lá Audivideo.philips E conheça a linha completa O Bruno e a equipe de marketing Arrebentando, né Um abraço Fazendo cada coisa Lembrando que daqui a pouquinho Tem o que, Ricardo? Tem o Canteixa Primeira etapa já desse ano De 2024 É verdade E também temos o que, Nego? O barulho Que som é esse? E a TV ontem Quanto foi de grana? Nossa, foi 5 mil 5 mil 5 mil reais O que a menina respondeu, Ricardo? Ela respondeu uma vassoura Vassoura De cerdas dura É, de cerdas dura Ela falou isso Uma vassoura de cerdas dura Simples assim Ela falou vassoura Levou 5 mil reais Uma menina que tava na plateia Isso E foi escolhida sem querer Escolhida sem querer Porque era pra entrar gente no telefone E pra variar Entupiu tudo O Brasil inteiro Entupiu tudo A gente não conseguia falar com ninguém Isso E escolhemos quem tava na plateia E a menina se deu bem Chamam duas meninas Uma menina falou alguma coisa Que eu não lembro que era Errou Errou Aí essa segunda menina Na lata Na lata E hoje Tem de novo Começa outro lá Com 500 reais Começa de 500 E lá Cada pessoa que entra Aumenta 100 Aumenta 100 Então você bota 3 Vai pra 800 hoje mesmo Hoje mesmo O negócio começa a crescer muito Então se você tiver de bobeira 10 da noite Tem perrengue na banda A gente vai tá lá Ao vivo Como o outro Aliás um baita de um programa Legal demais Pra caramba Fala Ricardo O Neno Soares mandou uma mensagem Aqui Neno Soares palmeirense Se o caso do Daniel Alves Fosse um acidente de carro As mesmas testemunhas Que hoje estão dizendo Que ele tava bêbado Iam falar que ele só tinha bebido Gatorade Exatamente É Mas de acordo com o que é essa E agora você vê Que onde é que chega Os caras Onde chegou esse advogado É isso aí Com quem falou E como falou É muito tempo É muito tempo É muito tempo Dá pra fazer cada coisa Que vocês nem imaginam Renascer Deu erro de continuação Deu Na maquiagem Não Estão fazendo piada Com a Juliana Paz Falou que ela tava Aparecendo uma bruxa Do Sete Morais Mas é pra ela ficar velha Ela ficou velha Mas os caras Tão vai precisar ficar velha Ficar bruxa Não Só ficar velha Tão vão que apareça Flor de Lys Não Mas o que acontece é o seguinte Tamo pegando no pé Por que fizeram a maquiagem Porque assim A novela passou 30 anos Pra frente Isso E aí ela passa a ter Não foi tudo isso Foi Falou lá que foi né Aí foi assim 30 anos depois Aí o que acontece Na novela tem 70 agora A Jacutinga lá A Jurupinga lá E tava estragado naqueles Aí não Deu uma estragadinha Só que aí não estragaram a mão dela Aí repararam na mão dela Que a mão dela continua sendo Da Juliana Paz novinha Mas a passagem de tempo foi bonita Você tá de brincadeira Botaram aqui pela mão E meteram uma franja na mina Mano Mas é uma personagem É É uma brincadeira Tá parecendo mentira Mas é mentira Olha isso Pessoal Saberam contar pra vocês É uma vela esticada Tá tola Sabe que o Superman não voa É Botox isso? É como se ela estivesse velha E ela estivesse cuidando Tá tola O Hulk não fica verde É assim É mentira Ontem foi o capítulo Da passagem de tempo E a cena da passagem de tempo Foi muito legal Eles colocaram uma música Do Milton Nascimento E apareceu o Zé Inocêncio Andando Que é o Humberto Carrão Ele tava andando assim Daí mostra a mão dele Assim quando volta da mão dele Não é mais ele É o Marques Só o Zona Pô Legal demais Foi boa Foi muito boa Mataram o Jurupinga lá também? Ah coitado do menino Por que mataram o Jurupinga lá? Não sei Ele não sobreviveu Mas já tem a menina A Mariana vai aprontar Quem é Mariana? A Mariana O Zé Inocêncio A gente tava trabalhando Como é que você sabe Tudo isso? O mesmo horário Eu tenho a senha É o mesmo horário É Vai trabalhar O pai e o filho Já tão apaixonados por ela O que eles não sabem É que ela É filha ou neta Do O cara que morreu Lá o coronel É a mesma história Das outras novelas O Antônio Calone Ah é O Calone saiu da novela? Morreu Ele nem entrou Na novela Cada burro O Calone não trabalha nada Justíssimo Mas já era pra ele morrer logo no começo Entendi Bom Vamos fazer o som Esse um pouquinho mais cedo hoje É Porque tem canteixa também Isso Quer mais espaço Potência e sofisticação? Fiat Fastback Com supervalorização do seu usado Taxa zero E saldo em 36 parcelas Muito conforto e potência É o maior porta-malas da categoria Vem pra Fiat Vem pra Fiat Consulte condições e ofertas .fiat.com.br Paz no trânsito Começa por você Vai comprar um carro zero Comprar um Fiat Fastback Gostou? Muito É da Fiat É da Fiat E a hashtag negão Tá, tá Apanhar do peixe não dá, né? Pá, pá Será? Tomar essa dinhada na cara Tomar essa dinhada As rabadas na cara As manjubinhas As manjubinhas na cara É Vamos lá Faz a abertura, bisnaga Que som é esse? Apoio Bonecos colecionáveis Fandom Box Todos temos um lado fã Para nos orgulhar Muito bom O Giovanni tá ouvindo a gente Giovanni quem? Gibelli Parceiro Moleque gente boa danada Ô Gibelli Presta atenção então Gibelli É o seguinte Vai lá A coleção que a gente tá falando Essa semana É o Chaves em Acapulco É o Chaves em Seu Madruga É aqui que tem que ser mostrando Pra você lembrar Ah não, é, tô vendo É o Chaves em Acapulco E aí você só encontra Esse Chaves em Acapulco Na exposição do Miss Lá na Barra Funda E a gente vai começar A sortear alguns ingressos daqui Isso Bora Pra exposição Pra exposição Que lá você vai encontrar Esse Fandom Box Exclusivo no mundo inteiro Que legal isso Não tem em outro lugar Do planeta A não ser nessa exposição Daqui a pouco já vai ter No site da Fandom Box Mas é um produto exclusivo Fandom Box Com qualidade 100% nacional Espetacular Box transparente Colecionado Pra deixar seu boneco Bonito e cheiroso Você pode encontrar Outras coleções também No www.fandombox.com.br Fechado É isso aí Então vai ter convite Pra exposição Certo? Certo A gente vai dar pra galera Muito bom Fechado a brincadeira 3016 0089 Valendo 5600 reais Isso já tá aberto Vou pegar o primeiro aqui Quem sabe o cara Não vai levar uma grana Deixa eu ver quem tá na linha Alô 89 É você mesmo Pode falar comigo Alô É você mesmo Seu nome? É Sidney Sidney Tudo bom Sidney? Tudo bom e você? Tudo bom também Está onde? Eu tô no Grajaú Ah você tá no carro ou não? Tô no carro Tá no carro Tá bem distante a ligação Ele também Você também Tá no Grajaú Tá bem longe Então eu vou botar o áudio pra você Presta atenção Vale 5600 reais Tá bom? Fechou Pode mandar Vai lá Opa Mais uma vez O valor é 5600 Sidney Eu quero saber Que som é esse? Olha Eu tenho dois palpites atualmente Mas eu vou dizer Que isso aí é uma inchada Batendo no Nas pedras Uma inchada na pedra Ninguém falou isso? Não Quase Eu não lembro Essa semana O cara falou que era uma A inchada No asfalto Alguém falou inchada no asfalto Essa semana Falou aqui Então bota pro Sidney Errou Abraço Sidney Abraço Vou ligar de novo É isso aí Boa Estamos esperando Abraço irmão Valeu Valeu Abraço Valeu Vou pegar mais um aqui Abraço o volume do rádio Alô Alô É você mesmo Seu nome? Sidinha Virgínia Sidinha Tudo bem Sidinha? Tudo ótimo Que prazer falar com vocês O prazer é todo nosso Sidinha Você tá falando de onde? Eu tô no Morumbi agora Tô indo pra casa Tá no carro? Tá no carro também né? A maioria das pessoas tá no carro Impressionante com a nossa audiência em automóvel É incrível É impressionante Sidinha Eu vou botar o som pra você Você presta atenção Vale 5.600 reais Dá pra pagar o IPVA do carro pelo menos ou não? Nossa Meu Deus Vai dar pra pagar o IPVA Ai que beleza Então presta atenção no som Que som é esse Sidinha? Eu acho que é a porta de um avião fechando Olha Avião Parece hein Rapaz Ninguém falou isso não É Então é gente Então é Se ninguém falou é Tá certo Eu tô tentando há muitos dias O que você faz da vida Sidinha? Sou publicitária Trabalho numa agência de publicidade Muito bom Muito bom A Sidinha que é publicitária Trabalha numa agência Tá indo pra casa Tá indo pra casa Tá no Morumbi agora Precisa pagar o IPVA Precisa pagar Como todo mundo Quem tem carro tem que pagar o IPVA É isso aí Quem não pagou deixou pra fevereiro Porque é a vista E sem desconto Não é assim mais? Não Desconto é na vista em janeiro Desconto é ruim Desconto é pequeno É melhor pagar parcelado Já começar em janeiro Eu vou comprar um celular pra ela se eu ganhar hoje Você tem filha? Qual é o nome dela? Eu tenho Helena Ela tem 10 anos Ai que bonitinha Legal demais 10 anos da Helena vai ganhar um celular Se for uma porta de avião fechando Isso É isso? É isso Atenção Bisnaga É uma porta de avião fechando? Errou! Bisnaga A Helena ficou sem celular Valeu! Valeu! Um beijão! Beijão! Tchau! Tchau! Pegar mais um aqui Alô 89 Fala jovens Boa noite Olha eu gostei desse jovem Você vai puxar o saco Não Até 60 Eu levaria um pouco a ansiedade mínima aí De 18 a 65 anos Esse cara da OMS trabalhava na FIFA Passou um fácil mais 51 também Vamos fazer assim ó Quem nasceu de 7-0 pra cá é jovem É jovem É jovem É jovem Tá bom De meia a zero Vamos fechar em meia a zero 65 dá 58 eu acho 59 58 58 né Olha que loucura Então tá bom Como é seu nome mesmo? Luiz Luiz Presta atenção no som Vai lá Você tem 5.600 reais aí Luiz? Você tá de brincadeira Eu tô aqui Eu e a patroa tentando ligar Meu Como é o nome? O nome da patroa? Nega 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 É Muito bom Muito bom Muito bom Luiz Valendo 5.600 reais Pra você e pra nega Que som é esse Luiz? Cara eu vou dar um chute Mas eu não consigo escutar Então talvez alguém já tenha dito Mas eu vou falar Dane-se Tá tudo certo É isso aí Eu acho que é aquele som de toca-fita Antigo Sabe quando você põe a fita No toca-fita e fecha a tampa assim Dá o play O rec Não sei Eu não sei se já falaram isso Fica com a sete Fica com a sete Rodstar Vamos ver Vamos ver Bisnardo É o caminhão É o caminhão Cata velho Cala a boca Bisnaguinha Com torje de lesão Brincadeira Valendo 5.600 reais Repete o que é Luiz? O som de toca-fita Bisnaguinha Errou! Não desgrama Abraço Eu ligo de novo Fica com a fita É isso aí Um beijo pra nega Valeu 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 Muito bom Já tinham falado Já tinham falado É que a gente não quis estragar a felicidade dele A nega tava do lado dele Mas ele é gente filha Gente boa Gente boa Engraçado Divertido A vida tem que ser assim É isso aí Valendo amanhã então Ricadinho 5.700 Mas ainda hoje eu vou pegar mais um Vai mesmo? Vou pegar Vou pegar mais um Vai lá Pode fazer o Fussada Depois do intervalo Logo na saída Acabou o intervalo Vou botar você no ar E vai começar o Cantejo Eita lasqueira Fussada Na rede Ana Maria Braga Escreveu no Twitter Paz é igual a calcinha Não deixe ninguém Qualquer um tirar a sua Tá bom? É ridículo Mas faz sentido Será que ela seguiu esse conselho? Eu gostei muito dessa frase não É ruim Eu comprei errado Baísa Baísa escreveu assim Fui fazer uma caixinha de perguntas no Insta E eu me confundi nos anos E falei que tava solteira desde dezembro de 2022 Não escondi ninguém de vocês não gente Foi dezembro de 2021 Eu errei Obrigado aos primos que mandaram mensagem me corrigindo Aí tá vendo? Não é mentira Não arrumou um namorado secreto Só errou a data Então tá Chico Barney Chico Barney escreveu assim A Fernanda vai ser eliminada no primeiro paredão que cair Chata Coitada Mas ficará eternizada com edits e gifs Aqui nesse site Chata Boa Chata Eu não sei Não tô acompanhando nada Chata Ingrid Guimarães Chata Obrigado amores Tanta mensagem linda sobre o nosso filme Estamos nos mantendo no páreo com os filmes gringos Isso é um mérito pro cinema brasileiro que faz filme com um terço do dinheiro deles E o filme dela com a Tata Werner que tá fazendo o maior sucesso Tá fazendo Tá bem distribuído Tá muito bem Tá bem distribuído Todo lugar que você vai Diferente do da turma da Mônica Jovem Que você não acha Não acha Você não acha Fui achar no Itaú Cultural Lá no chapéu É isso aí Anitta Tô cansada do filho do cabelo até a ponta do pé Mas vamos lá Dia cheio É isso aí É assim que é Você já falou que ela tava cansada né É a vó queria dormir ao invés de dar uma chibatadinha Tá certo No carnaval Dormir é bom Fernanda Colombo Fernanda Colombo ex-árbitra Isso Mulher do É mulher do juiz Sando Meira Rit Isso Sando Meira Rit Ela comentou que a Camila Cabelo Aquela cantora tá loira Tá loira Ela comentou assim Eu leio assim Cabelo muda cabelo Pra cabelo loiro E nova fase de cabelo Tá certo Teco Medina Da Serene São Paulino Como assim carne moída no hot dog Não pode ser Não é possível Eu não gosto É possível sim Eu não gosto Sabe o que é possível Uma vez eu fui pra Natal É que a gente está acostumado aqui em São Paulo Não, o dog do Betão aqui na Sumara tem Eu sou um x-tudo Não é o dog Depende do lugar do Brasil Eu fui pra Natal e pedi assim Um hot dog Aí o cara me deu um pão cheio de carne moída Eu falei Você errou Eu pedi um hot dog Ele Então tá aí Mas aí é outra coisa É buraquente Não Eu acho que é um hot dog Não, tudo bem Mas aqui no dog do Betão na Sumara Eu passo lá de vez em quando no madrugada Tem tudo Purê Carne moída Frango É só pedir pra ele colocar É isso aí É muita alegria O Leandro Brasil O Leandro Brasil O Corinthians desistiu Contratar o técnico do São Bernardo Nada me tira da cabeça Que os excelentes dirigentes Não sabiam do regulamento do Paulistão Antes de abordar os anéis Desculpa aí É a cara dessa diretoria E é verdade Eles não sabem São fraquinhos né Aguinaldo Silva Todos nós enlouquecemos às vezes E quando a crise passa Descobrimos que enlouquecer de vez em quando É sempre bom pra manter a lucidez É isso mesmo É Muito bom E pra terminar Irmãs do Leite Ah, graças a Deus Aprendam jovens Deus vai sempre trazer as pessoas certas pra sua vida Mas Mas Você tem que deixar as erradas e ir embora Amém Muito bom Fazer intervalo Na volta Vou botar alguém no ar Depois canteixa Vai Oitenta e nove Estamos de volta aqui Como a gente prometeu Trinta, dezesseis Zero, zero, oitenta e nove Fechou? Picadinho valendo cinco mil e seiscentos reais Cinco mil e seiscentos A gente vai botar mais um pra mostrar o som Porque eu quero dar esse dinheiro antes do carnaval É isso aí Essa é a nossa vontade Deixa eu pegar o primeiro aqui O primeiro e o único que eu vou pegar agora Deixa eu ver quem tá na linha Alô, oitenta e nove Alô, aqui é o Fernando, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Olha, eu tô falando aqui da Aperto do curso de Viracopos Boa Viracopos, cara Campinas Campinas, quase Indaiatuba, né? Aperto que mora aqui em Indaiatuba Ah, você mora Pô, Indaiatuba é legal pra caramba, hein, Fernando? Cidade muito boa mesmo Cidade muito boa Muito boa, é isso aí Então tá Vou botar o som rapidinho pra essa linha ficar de pé pra nós Vai lá, bota o som pro Fernando Tá Que som é esse, Fernando? Posso falar em... No Rio de Janeiro, somou de Toto Em Toto, é Pebolim Pebolim Ah, Pebolim Pebolim, cara Ninguém falou Pebolim Não posso te falar? Me parece, né? Pô Põe aí, Bisnaga Rapaz Pebolim, meu É Valendo 5.600 reais Pebolim Totó no Rio de Janeiro Isso Fernando chegando em Indaiatuba 5.600 reais é o prêmio Dá pra comprar uma mesa ali, Totó Dá pra comprar O Fernando falou Pebolim Bisnaguinha Tá correto? Errou! Ah, que pena Valeu Obrigado pela participação Valeu Valeu, Fernando Abraço Abraço Tchau, tchau Valeu 5.700 Nossa Amanhã, 5.700 reais Qual foi o nosso recorde? 6.300 Do menino Isso, do Vaporetto 6.300 6.300 do Vaporetto Muito bom Abre o Cantation O quem não faz toma Apresenta Cantation Oferecimento Wizard Compromisso de aprendizado Em contrato Você só tem na Wizard Por que você tá abaixando O volume? Esse aí não abaixa Você põe em alto Agora começa a abaixar Aí vai, entendeu? Quando tá aparecendo a vinheta Deixa alto Se o filho quiser ser um astronauta Fernando, vem cá Fernando Fernando chegou Vem cá Soldado que visita Você é da Wizard, né? É, então ó Bota meu fone E faz o testemunhal Ó, se vira Caramba Você tem que vender você mesmo Vai E se o filho quiser ser um astronauta? É E se o seu filho trabalhar numa multinacional? Não vai trabalhar Tá só Se o seu filho virar um nômade digital? E o inglês? Vai estar garantido? Com a WizKids É claro que sim Na Wizard Tudo é pensado para as crianças Lá elas aprendem inglês de verdade O curso foi criado Para crianças a partir de 3 anos Com aulas lúdicas e interativas Leve seu filho na Wizard Mais próxima E faça duas aulas grátis Para conhecer de pertinho Como é fácil e divertido Aprender inglês na WizKids Invista no seu futuro No seu filho WizKids Só podia ser Wizard Aê Não, aê nada Até parece que Mandou bem Mandou bem Ele mandou bem Mas repete Invista Invista no futuro do seu filho WizKids Só podia ser Wizard Muito bem Agora sim Muito obrigado Fernando É um monte de tapa no cara É massagem Quem é que vem pra cá? Soldado no quartel? É, que é trabalho Que é trabalho Soldado no quartel Boa, Fernando Obrigado O Fernando é da WizKids A Sanay não veio hoje Ai, graças a Deus Então vem você Vem o Fernando Muito bom Legal Quem tá com você? Põe no microfone aqui pra ele Quem tá com você? Fala aqui Qual é o seu nome? Melhor é Fala que eu não me esnaga aqui Fala que eu bem fácil Seu nome como é? Paula Paula Você é namorada do Fernando? Não Nós somos primos Vocês são primos? Primos Vocês tem unidades da Wizard? É isso? Temos unidades da Wizard Chega mais perto de uma Temos unidades da Wizard A minha é no Jabaquara Na Cidade Dutra Certo E a dele é no Itaim Paulista No Itaim Paulista Muito bom Parabéns Estamos juntos falando Que é um orgulho pra gente Estar com vocês aqui Tá bom? Obrigado E ó, valendo o que? Valendo um ano de inglês É, o campeão do mês Ganha uma bolsa de um ano da Wizard Com tudo pago Material didático Tudo, tudo Não vai pagar nada Entendi E o ganhador de hoje Leva um par de ingressos Pro Somos Rock Festival Fechado E todo mundo que participar hoje Ganha par de ingressos do Cinematico Muito bom Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Como é seu nome? Newton Lelis Tudo bem, Newton? Tudo bem, Tató Tranquilo e você? Na paz Feliz ano novo pra você Feliz 2024 O que você resolveu cantar? Você fala inglês, não? Não fala inglês Não fala inglês Tá bom Hot dog Não é, aumenta o deles lá Quando fala desse jeito Não é Não é Você fala inglês? Não Não Se você for preencher um currículo E colocar A empresa te chama no RH Fala assim Newton, você Newton, né? Newton Newton, você tem inglês? Não 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 tem Você quer ter? Lógico Então ganha esse setup e vai pra final Vamos lá Que música você vai cantar? Eu vou cantar uma música que a minha noiva Soraya adora A Soraya gosta? Nossa, ela adora É Você tá noivo ainda? Você tá enrolando a Soraya? Faz três anos que você tá noivo Calma Cantou calmo faz três anos, velho Tô arrumando Três Três anos Agora ela tá até de bengala já, velho Ela já tá até de bengala E ainda noivo E noivo ainda Noivo, calma Tá arrumando as coisas Tá arrumando tudo, é? Arrumando tudo Eu tô confiando em você Isso é nóis Você tem um crédito comigo Então tá bonito Eu vou cantar Wherever You Will Go Do The Calling O negócio é The Calling Dá a muletada Vai pro Brasil, né? Vai pro Brasil agora Vai pro Brasil agora É verdade Ele vai cantar The Calling Pra noiva dele Chamada Soraya Soraya E a muleta dela Se você errar Vai voar em você Você tá ligado Então, presta atenção Que é o primeiro candidato Da Wizard no Canteixo Visaginha So lately Be wondering Who will be there To take my place When I'm gone You need love To light the shadows On your face If a greater way shall fall And fall upon us all Then between the sand and stone Cause you make it all your own If I could Then I would I'll go wherever you will go Way up high Or down low I'll go wherever you will go Aê! Você gostou? Olha lá Mandou bem Mandou bem não Mandou bem 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 A Paula falou que você mandou bem Você mandou bem Se ela falou Não vamos nesse ponto Põe o fone aqui em cima E cai fora Na mesa Pode sair Se manda Esse coronaví ficou até emocionado Primeiro candidato Da nossa volta Com Se seu microfone tá mais ou menos? É Então liga Pô tá Tá ligado aqui Certeza que você tá ligado? Tem certeza? Acabou a bateria Tem que ligar A produção Se o povo tem seu microfone bom Bom pra você sem bateria Sempre checando tudo Deixa eu ver se tá com bateria agora Vamos lá Vê se agora Oi Pra falar bobagem Nem precisa pegar Melhor sem bateria Vem cá Vem cá Vem cá Foge não Pode Foge Mas foge não Vou botar aqui mais perto pra você Coloca o fone por favor Isso Vamos ver se tá se ouvindo Tá bom o volume Tá ótimo Tá ótimo Tá se ouvindo Já é um bom começo Como é seu nome? Deise Tudo bem Deise? Tudo bem você É a primeira vez que você participa? É a primeira vez Você já fala inglês não? Falo Fala bem ou fala mal? É o intermediário ali Dá um vídeo com ele É o intermediário Você tá que nem o Nil Eu mais entendo do que falo Eu mais entendo do que falo Dá pra enrolar sabe? Dá pra enrolar Se você for por exemplo Você vai numa empresa multinacional Aí ó Vai no RH Você não pode mentir Você fala inglês? Eu vou falar que sim Vai falar Já mentiu É Mas aí Agora eu vou me prometo E na entrevista Como é que você vai fazer? Ah desenrola Desenrola lá Um ano de inglês Pra você parar de mentir E falar sério agora Por isso que eu vou ganhar Por isso que você vai ganhar Isso aí Tá bom? O que você vai cantar? Eu vou cantar Tron do Bring Me The Horizon Nossa Bring Me The Horizon Ave Maria Caramba Você é forgada Tá até tatuagem Tá até tatuagem? Pô que legal Que legal Então tá bom Então chegou a hora É a sua hora Tá bom? Tá bom Bisnaguinha Vamos nessa Tchau Every promise you ever made I was in ocean, lost in the open Nothing could change, the paved way So you can throw me to the walls Tomorrow I will come back Little apple that beat me, black and blue Every will will shape me Every sky will build my throne Very well Very well This was a Daisy Daisy, very well, thank you Thank you Thank you You're your boyfriend? My boyfriend What's your boyfriend? Rafael Thank you You're a picarete, brother Quase Quase, man Sei de nada Sei de nada Você chegou agora? Agora, correndo, cara O que aconteceu? Você se inscreveu e veio correndo trampo? Não, o que acontece? Eu tenho um canal no Instagram Que é o Caindo no Mundo Que eu tava correndo hoje editando vídeos e tudo mais Que eu faço... Fiz uma Eurotrip, né? De 40 dias rodando e tudo mais Entendi, que legal Então tô contando um pouco disso E também falando um pouco de gastronomia e tal Viagem também aqui dentro de São Paulo Onde você fez a viagem? Qual foi a viagem? Eu fiz uma Eurotrip Foi com nove países e... Nove países e onze cidades Onze cidades Nove países, onze cidades Isso E você fez de ônibus, de metrô, de trem? Como é que foi? Cara, pra ser mais rápido eu fiz avião Só que era assim Era cinco da manhã Eu tava no aeroporto Pegava o avião Começava o dia Chegava no rosto Eu deixava minha mochila Já começava a fazer passeio Você encontrou o Ricardinho em algum rosto? Não Dessa vez não É porque eu tava na Europa Se fosse... Caraca... Se fosse em Buenos Aires Se fosse em Buenos Aires Você ia achar o Ricardinho Como é que é o nome do seu canal? É... Caindo no Mundo com K Caindo no Mundo com K Isso, Caindo ponto no Mundo E o seu nome? Caio Caio Caindo no Mundo Exatamente Muito bom, cara Muito bom E essa você fez sozinho a viagem? Fiz sozinho, sozinho Ah, que legal E você fala inglês? Olha, não vou dizer que é um dos melhores, viu? Mas dá pra desenrolar um pouquinho Dá pra desenrolar? Dá pra viajar nove países Tem que desenrolar Dá, dá Tem muitas amizades Fala dos nove, qual você mais gostou? Espanha Já era meu sonho realizado E quero voltar pra morar Você saiu de São Paulo e foi pra onde? Eu fui pra Barcelona Direto pra Barcelona? Direto pra Barcelona E aí que você conheceu só Barcelona na Espanha ou não? Não, Barcelona e Madrid E Madrid Aí pegou o avião e foi embora? Aí não Aí depois de Madrid Eu fui pra Roma, na Itália De avião também? De avião também Aí passei uns dias em Roma De Roma fui pra Grécia Fiquei em Atenas uns dias Fui pra Santorini Passei um dia Voltei De lá da Grécia Subi pra Alemanha Fiquei em Berlim uns dias De Berlim e Irlanda Que eu tenho uma amiga lá Vou dar um abraço pra Tati E da Irlanda Eu desci pra Lisboa De Lisboa Aí que foi que fui pra Madrid Que eu não passei os dois dias juntos E passei em Andorra também E de Andorra Subi pra Paris Pra Paris Aí você veio pra São Paulo Aí voltei pra São Paulo Louco pra ele ficar por lá Muito legal Ótima viagem Ótima viagem Muito legal Obrigado você ter vindo aqui Pelo esforço De estar aqui com a gente Falou, Caio? O que você vai cantar? É Fly Me Demom De Frank Sinatra Frank Sinatra? É O moleque é louco mesmo Eu não era nem nascido Você não era nem nascido Muito bom Você sabe que você está concorrendo Há um ano de inglês, cara Sim É uma grana, irmão E é na Wizard Vai falar inglês ou não vai? Vamos tentar, né? Vamos lá Se ganhar a etapa Vai pra final Você tem dois concorrentes Muito fortes, hein, cara? O Newton mandou bem pra caramba E a Deise também A Deise também E eu vim ouvindo o Newton No caminho Você viu o Newton no caminho? O cara chegou correndo mesmo Então o Bisadinha chegou na sua hora Vai lá Fly Me Demom Let me see A million of the stars Let me see Eita Then I fly on The bird of Mars In other words In other words In other words Baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing For a little moon You are not belong for All I wish In other words In other words Please, kiss me In other words I love you Muito bom, cara Você é um cara de pau Você foi muito bem Obrigado, viu, cara? Valeu, cara Valeu, cara Bota o fone aqui pra nós aí mesmo E tá tudo certo Vamos votar? Vamos começar Vou deixar você pro final Vocês dois pro final Tá bom? Paula e Fabiano Da Wizard ficam pro final Ricardinho Eu vou votar na Deise Na Deise Na Deise Fiz naguinha Anota aí Eu vou votar no Newton No Newton Bebê gigante Vou votar no Newton No Newton Negão Eu vou votar no Caio No Caio No Caio Você é um fanfarrão O papo foi melhor Tá bom Dennis vota Na Deise Na Deise Tá bom Eu vou votar no Newton Gostei muito dele Paula Da Wizard Eu vou na Deise Na Deise Agora ficou na mão Bebê gigante Já foi? Já foi Como é que tá o resultado Ricardinho? Não dá Não interfere Não interfere Vem cá Fabiano Vem cá mais perto Não vou falar não Você decide O que vai acontecer agora Nós temos Fala Ricardinho Vai Eu vou falar Fala lá Por enquanto Como é que tá? Três votos pro Newton Leles Três votos pra Deise Estão empatados E o Caio Um voto só Um voto É um charlatão né É um charlatão A música Ele ficava correndo atrás Da música Mas depois ele embalou Ele embalou E quando I love Ele mandou I love no final É o I love foi bom Foi bom Mas tá fora Mas é um safado Caiu Caiu Ele veio pra divulgar O bagulho Vai Fabiano me fala uma coisa Fernando Desculpa cara Eu falando Fabiano Fernando Qual que é a sua É a sua Itaim Paulista Wizard Itaim Paulista Um abração pessoal Boa Muito bom Me fala Fernando Quem é que vai estudar E não vai pra final Pra final Pra final Ainda não vai Ainda Pra final É a Deise Ou é o Newton Você decide A pessoa chegou aqui Na verdade Falou que não sabia Falar inglês E mandou bem É o Newton Milton Parabéns Muito bom Obrigado O Fernando mandou bem demais Obrigado cara Legal demais É isso aí Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado Vem cá vocês dois também Ele tá chorando Ele tá abraçando Deise Primeira Deise Obrigado viu cara Você foi demais Eu que agradeço Foi muito legal Obrigado você ter vindo Foi demais Por se inscrever E acreditar na brincadeira Tá bom Beleza Obrigado a vocês Quer mandar um beijo pra alguém Ah não Limpa o namorado Limpa o Rafael Rafa beija Caio do lado Então tá bom Ô Caio Obrigado viu cara Nada que agradeço É uma oportunidade De estar com vocês É legal Aproveita e divulga O seu endereço De novo eletrônico Tá Pessoal só seguiu Caindo no mundo Com K Caio ponto no mundo Por favor Muito conteúdo saindo E eu Onde que eu tava editando hoje Vai sair sobre a Disney Não no Instagram No Instagram No Instagram e TikTok Vai sair amanhã Em vídeos de novo Você passou frio na Disney Não não passei Peguei um calorzinho Você pegou Quando você foi lá Eu fui em setembro Ah tá Eu saí de lá agora há pouco tempo Então tá bom Obrigado Valeu E você ganhou Você tá na final Parabéns Eu tô igual o Palmeiras no Mundial Chegou na final Sim Então você sabe o que vai acontecer Então você chegou na final Cheguei na final Então você sabe que você não pode cantar a mesma música Não pode Tem que cantar outra música Escolhe O que a Sonaya vai falar Que ela deu sorte agora É Deu sorte A sua noiva Ela sempre me dá sorte Se você ganhar, você casa Caso Não Tomando pra isso Tomando pra isso Se cantar, você Se ganhar, você casa Tomando pra isso Então já ganhou Não precisa nem ter outra z Tá passando pra na festa Você quer aqui casar? Tem que ver quando A 80 anos Daqui a pouco tem 90 anos E não casou ainda Então tá bom Obrigado Até a final Obrigado a vocês Guaratinguetão Que me apoiou Tá ouvindo aí a gente Um abraço pra galera Pra minha mãe Pro meu pai Pra toda minha família E pra galera Do grupo alunos Do Ledes Do Whatsapp E a galera lá Do Parque São Rafael Da minha infância Muito bom Valeu pessoal Um abraço Obrigado Festival Valtas Alas Tá imperdível Uma baita variedade De ofertas Em itens escolares E pra hora do intervalo Tem cadernos Forone Tô falando do Atacadão De várias capas Biscoitos Ureta Bolinhos Ana Maria Sucos Aquele em pó Sabe qual é? O Promix E muito mais Vem encher seu carrinho Com produtos Nota 10 Fazer a maior economia Pra sua casa Pro seu negócio Pague com Pix Com cartão de crédito Com vale alimentação Com cartão Atacadão Você compra itens De papelaria Em quatro vezes Sem juros Atacadão O lugar de comprar barato Muito bom Consulte todas as bandeiras E condições Aceitando as vozes Atacadão O lugar de comprar barato É isso aí Muito bom Muito bom Vai lá Bom então Quem ganhou um par De ingressos Pro jogo de amanhã Entre São Paulo E Água Santa No Camarote Foi o Pedro Henrique Bortolote Morgado É isso aí Aproveita lá O seu camarote Vai curtir o jogo É legal demais Paula obrigado Por você ter vindo aqui Fala quem vai se perto Do microfone aqui Valeu Foi top Foi top Foi top Fernando Não é Fabiano Animal Da Wizard Do Itaim Paulista Aí Fernando Obrigado você também Viu Valeu Obrigado galera Muito legal Obrigado vocês terem vindo aqui Pessoal da Wizard De comparecendo Sim senhor 10 horas Ao vivo Na Band Estaremos lá Sim senhor É o perrengue na Band Ao vivo Perrengue do dia Perrengue na Band E hoje começa um som novo Um som novo É legal Você vai poder ouvir pela primeira vez Já pode dar seu palpite Quem sabe já ganhou a grana É isso aí Negão Tamo junto O telefone é importante lá também 31317477 É isso É isso aí Tá no telefone A gente se encontra Às 10 da noite Ao vivo Não só no áudio agora Mas em áudio e vídeo 10h10 na Band Tchau Tchau Fim de jogo Quem não faz Toma